Na versão mexicana de Cúmplices de um Resgate, a protagonista Belinda, que interpretava as gêmeas Mariana e Silvana, foi substituída no meio da novela pela atriz Daniela Lujan, algo que revoltou os fãs da trama de 2002, pois a atriz sofreu bastante após sair da novela infantil. Em entrevista para o canal Imarrem Television, a atriz revelou o motivo da sua saída e o quanto sofreu após ela. Quando perguntava o porquê da sua saída da novela, a atriz disse que por ser muito nova na época, lembra que já tinha outros compromissos e que já estava na hora de deixar a novela, pois não podia deixar os outros compromissos, e que decidiu investir na sua carreira solo. Começaram a fazer músicas e ter um disco. A atriz disse que foi a melhor decisão a ser tomada, mesmo com altos e baixos na carreira. O apresentador a perguntou como foi lidar com as críticas, pois como ela só tinha 12 a 13 anos, deve ter sido muito sofrido. Em resposta a isso, a atriz disse que a imprensa foi muito agressiva às vezes, e isso a afetou muito. A atriz revela que foi uma das épocas mais difíceis de sua vida e que não queria nem sair de casa, muito menos levantar da cama ao amanhecer. A atriz disse que não entende como que uma pessoa que não te conhece pode te julgar tanto. Ela recorda que tinha um grupo na internet de meninas à escola que a xingavam muito, e que a ameaçaram a queimar a cara da atriz com ácido. A atriz disse que ver uma coisa assim aos 14 anos é algo muito forte. Isso é bullying que a atriz é contra isso. E que isso pode afetar toda a sua vida, porque é uma época onde você está se descobrindo. Por isso que muitas meninas se suicidam, pois não era só na imprensa, mas também na escola. Então a atriz conta que não se achava em nenhum lugar, somente em seu quarto, na sua casa, escrevendo canções. Até que ela escreveu uma música chamada Be Free, onde ela conta que só desejava ser livre, justamente o que ela queria na época. A atriz revela que viveu sua adolescência deprimida e ela escreve suas melhores canções quando está triste.